Música Fala rapaziada, eu sou o Rodrigo Mandarini e você está no Geralpod Esporte Clube o podcast esportivo aqui do Geralpod então se inscrevam no canal, ativem os sininhos vai lá no Instagram, arroba geral.pod manda no zap, no grupo da família aqui nos comentários, fala bem, fala mal, fala da gente o importante é engajar, aqui a gente quer engajamento quer dizer, a gente quer dinheiro, carinho e engajamento beleza? e hoje a gente vai receber aqui um convidado que eu tenho um carinho enorme porque foi graças a esse convidado que eu tive o maior momento da minha vida no Flamengo quem me conhece sabe 27 de maio de 2001 43 minutos bola na entrada da área Flamengo e Vasco final do campeonato carioca meu ídolo maior ao lado do Zico se prepara pra bater uma falta dizem que ele cobrou aquela falta ali eu acho que não foi ele eu acho que foi outra coisa eu sei que naquele momento que a bola passa pelo dedo do Elton foi o momento da minha vida esportiva até hoje se você quiser eu não tenho dinheiro não mas se você quiser roubar o meu dinheiro as minhas senhas tem todas as minhas senhas são por causa desse jogo e foi esse cara que montou aquele time então com muitíssimo prazer depois virou um amigo vocês recebam aqui a gente vai bater um papo aqui com o Edmundo dos Santos Silva ex-presidente do Flamengo o presidente mais pé quente do Flamengo isso eu não tenho dúvida grande prazer presidente prazer meu Deus que honra te receber aqui honra é toda minha estar aqui no teu no teu geral olha o pódio é muito bom você que não está crescendo eu te acompanho também os amigos a gente acompanha mas você eu te acompanho porque você além de amigo é competente obrigado presidente muito feliz com isso prazer estar aqui presidente a gente não pode deixar de começar sem quer dizer sem lembrar vou começar de trás pra frente realmente vou começar do ponto que eu mais que me trouxe até a ser o seu fã que foi realmente aquele time de 2001 aquele campeonato que pra mim e pra muitas pessoas é o campeonato da vida a gente ganhou depois disso aí duas libertadores um monte de brasileiro mas tem um lugar todo especial no coração do rubro negro né como é que foi aquele momento daquela falta vou começar logo depois a gente vai falar daquele time que foi complicado mas o que o senhor sentiu naquela falta e o senhor invadiu o campo ali né tava na boca do Tony ali é o seguinte bom primeiro o Vasco tem uma relação boa comigo né porque eu fui o meu tio era Vasco meu pai Vasco meu avô Vasco me levaram pra ver um Vasco Flamengo Flamengo perde 3x1 eu saio meu tio feliz mas eu sou Flamengo ninguém entendeu nada a família Vascaína é o avô tio todo mundo e eu vim da Bahia né com o meu avô que era Vasco então eu Flamengo a torcida fascina né e foi num campo do Vasco que o Flamengo perdeu se eu não me engano foi no dia 1º de maio dia eles trabalhador tinha festa tinha um negócio desse não lembro bem e aí eu saí de lá Flamengo né o meu tio isso é uma peste isso é uma peste eu sou Flamengo né e na época me encantou muito o Babá o Babá pequenininho aquele jeito dele me encantou e a torcida do Flamengo você vendo a torcida do Flamengo um do outro lado uma coisa mágica né aquela festa aquela coisa toda né e aí foi então aí depois eu como presidente ganhei 3 títulos em cima de Vasco fora a Copa e a Taça também né e foi maravilhoso e naquele dia existia uma uma rixa ali no elenco a gente sabe todo mundo sabe não vou nem falar pra não tirar o mérito o mais importante foi o gol e os dois personagens daquele time um fez dois gols um passe do outro Edilson e Pett e depois o Pett fez aquele gol incrível eu tava na boca do túnel né porque quando eu tava 2x1 eu achei lá de cima eu vendo o banco muito eu falei pô o banco tem que se levantar tem que entrar junto com o time e aí eu fui lá pra baixo e falei pessoal porra vocês tem que ficar em pé porque o Duvás já tava cheio de gente lá e na hora da falta tem um conceder o Adolo Couto chegou pra mim o presidente é o gol do 3 eu falei não é o gol do 3 e quando o Pett foi o Haroldo que falou o Haroldo falou pra mim é o presidente é o gol do 3 eu falei é o gol do 3 e quando ele fez aquela falta fantástica aquilo ali ele chutou de um jeito que a bola subiu parece que ia pra fora e desceu e o Elton se você viu ele foi certo ele pula duas vezes ele dá dois passos fica de baixo mas o tempo de bola foi diferente era impressionante era um goleiraço tanto que fez sucesso em Portugal ele fez sucesso era um goleiraço e o Pett é incrível o Pett já fez um gol depois ele tinha feito um outro gol falaram que era sorte contra o São Paulo e fez um gol olímpico também daquele título Flamengo 2007 fantástico ele tem uma qualidade na minha opinião ele não tem a velocidade do Zico que o Zico em facão ninguém pegava ele era impressionante e o Pett também a qualidade técnica dele é demais agora como é que o senhor não veio de família rica não veio da Zona Sul como é que um cara que não vem não tem esse perfil resolve virar presidente do Flamengo vou te contar uma historinha muito engraçada em 99 o Kimelo falou pessoal o presidente você tem que falar para o elenco porque vamos disputar uma partida contra o Vasco é um time muito bom a gente acredita no nosso aí não sabia o que falar aí eu inventei uma história eu contei a minha vida aí chegou o Kimelo pediu para falar com vocês como eu estou lendo um livro eu acho que esse livro é uma história aí eu falei olha é de um garoto de 12 anos que é criado pelos avós e ele era vidraceiro dos 12 a 14 anos ele foi vidraceiro mas ele sempre queria estudar porque ele acreditava nele foi estudando e aí começou numa fábrica na contabilidade de uma fábrica como como Office Boy aí com 23 anos ele já era contador aí ele passou por grandes empresas esse menino crescendo sempre queria estudar porque ele acreditava nele então ele passou a a ser controle de algumas empresas teve empresa de auditoria e hoje ele é presidente do Flamengo sabe por que eu acredito muito em mim porra vocês vão lá hoje vão ganhar esse Vasco vocês são melhores bota na cabeça vocês são melhores do que ele porque eu acredito em mim se vocês não acreditarem é melhor deixar a camisa aqui nem vão pro jogo então e aí eu mostrei pra ele o que é ser Flamengo o cara que veste a camisa do Flamengo não pode achar que o outro é melhor ele tem que ir lá e ganhar não é só no futebol em qualquer esporte aliás a minha esposa é assim também minha doida igual a mim a gente entrevistou aqui no episódio anterior a Rose técnica de judô que é mulher do do presidente na verdade eu vou fazer até uma o presidente Edmundo que é marido da Rose né porque a Rose a Rose é pravíssima né não mas a última palavra lá em casa é minha senhora então tá tudo bem se não já era mas se eu falar de camisa eu vou até fazer dizem que eu sou Flamengo eu não sei se eu sou essa aí tem história presidente essa camisa aqui foi na sua época é verdade tem história essa camisa aqui que eu não troco por nenhuma tem história se me oferecerem agora a camisa da Adidas aí que o 500 reais na casa eu não tenho camisa nova da Adidas 500 pratas eu não vou pagar mas se me oferecerem as 23 camisas 25 camisas do elenco os 3 modelos mais agasalho mas o Gabigol eu não troco por essa camisa essa camisa aqui eu peguei da Geraldo Maracanã ah é que bom e aí eu peguei em 2000 Flamengo e Madureira o Carlinhos tirou o Pet e aí pra botar eu acho que foi o Caio Ribeiro e aí o Pet passa na frente da Geral e eu comecei a xingar o Carlos isso não tinha feito porque naquele jogo ainda não tinha o gol do Tri mas alguma coisa já me dizia que o Pet ia ser meu ídolo e aí o Pet passa e eu na Geral comecei a gritar ô Pet ô Pet coisa linda olha que coisa linda sério camisa 10 do meu ídolo vou deixar ela aqui pra dar sorte e aí eu comecei a gritar ô Pet ô Pet ele é um xinguei o Carlinhos pô era ídolo o Carlinhos era meu ídolo também mas eu xinguei muito o Carlinhos falei pô te tirou mas pô xinguei muito e aí o Pet talvez constrangido com aquele moleque gordo ali na Geral fazendo escândalo no jogo de noite não tinha ninguém no jogo aí o Pet vira pra mim vira pra Geral tira a camisa e joga pra mim eu fiquei com a camisa eu tremia 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 eu fiquei pulando e aí eu falei o que eu faço com essa camisa e aí o policial falou assim cara bota essa camisa no short e vai embora porque vão tomar essa camisa de você naquela época e aí eu fiquei ali foi um dos pouquíssimos jogos talvez o único jogo que eu me lembre que eu não fiquei até o final do jogo deu mais uns 5 minutinhos aí eu peguei e fui embora botei a camisa dentro das calças e na hora de ir embora ali pelo túnel da Geral aquele túnel parecia sem fim e vazio e eu ia correndo vamos tomar a camisa vamos tomar a camisa vamos tomar a camisa e aí consegui sair peguei o metrô não tirei a camisa de dentro do short da cueca cheguei lá levei a camisa pra casa quando chego em casa botei a camisa e meu pai e minha mãe meu pai tava vindo no rádio o jogo não tinha certeza que era ele que tinha ganho a camisa porque falavam que tinha um gordinho na Geral que parecia uma gazela aí eu falei então era eu mesmo botei a camisa em cima da mesa presidente acordei no outro dia minha mãe tinha lavado a camisa a minha mãe lavou a camisa com o suor do pet presidente mas o que eu digo é o seguinte isso aqui tem um valor aquela geração pra mim aquele time que o senhor montou tem um valor assim inestimável pra mim eu queria perguntar pro senhor como é que foi trazer o meu ídolo Petkovic pro Flamengo mas eu vou falar da minha trajetória então eu comecei no Flamengo como conselheiro e aí sempre participando ali nas conversas ia a todos os jogos eu ia de ou de arquibancada e depois passei de especial também fui muito arquibancada fui a geral também eu sou torcedor até hoje se eu estou em casa e a minha mulher passar nua pra ir pro shopping eu estou vendo o jogo do Flamengo eu vou estar vendo o jogo do Flamengo eu sou maluco completamente doido e aliás a minha filha eu tenho um casal de gêmeos de 10 anos a minha filha já está igual a mim a Rússia fica patastélica não adianta dá no sangue e aí um garoto muito pobre eu vim da Bahia e morei em Guadalupe aí depois eu casei no meu primeiro casamento fui morar em Vigário-Geral aí vendi o meu apartamento em Vigário-Geral fui morar no Meia morei muito lá no Meia foi vendi fui morar no Maitá então eu construí a minha vida porque eu acredito no estudo acredito no trabalho acredito nas pessoas a gente às vezes se decepciona mas a gente não pode tirar por causa de um todo o resto eu acredito em pessoas então sempre trabalhando 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 e aí o Luiz Augusto Veloso me fez ex-presidente me fez uma homenagem eu participei da campanha dele enquanto o Elal que era um grande amigo que eu tenho um carinho incrível por ele até hoje eu tenho um respeito pelo Elal muito grande e aí eu participei da eleição Luiz Augusto ele me colocou como vice-administração e aí eu comecei a trabalhar no Flamengo entendendo o Flamengo que é difícil sempre na minha cabeça eu achava que o Flamengo tinha que ser uma sociedade anônima tanto que na minha campanha eu escrevo isso está escrito num livrinho que depois eu vou mandar para você onde eu falo no Flamengo S.A. Flamengo participação isso lá há quase 30 anos isso em 98 eu falo em Flá TV em Lice de lojas de escolinhas isso tudo eu comento está escrito ninguém pode falar que eu escrevi agora porque eu escrevi isso lá em 98 e todos os sócios receberam eu mandei para a imprensa também então cultuando que eu achava que o Flamengo tinha que ser uma empresa um clube que tem uma marca dessa tinha que transformar essa marca em dinheiro e como é que você monetiza a marca é o que o Gustavo está dando um show de bola fazendo o Marco Gustavo Oliveira o vice-presidente eles estão monetizando a marca como nunca foi monetizado eu lembro quando eu peguei o clube tinha 150 mil reais de receitas de Lice de licença é um absurdo era o cigarro que não tinha condições de ser licenciado era a cerveja que não tinha se você licencia que antigamente você não tinha esse problema se você licencia por uma cerveja de ponta era uma coisa então tinha que ter qualidade também tinha que ter isso tudo e eu estudando sempre isso e aí discutia com os sócios um grupo você tem que ser o candidato a presidente e comecei a trabalhar fazendo reuniões estudando que eu fazia reuniões com o pessoal da piscina aí eu via as reclamações aquilo ali era um tópico pessoal da torcida eu lembro que uma das coisas que eu briguei quando eu cheguei tinham fechado a geral do Maracanã e eu me comprometi que ia reabrir a geral e nós reabrimos a geral porque a geral rapaz tem uma pessoa na geral tinha ele ia de noiva vestido de noiva todos os dias eu achava aquilo o máximo e ele não era afeminado não ele era macho pra caramba mas ia porque foi uma forma que ele foi um dia deu sorte e ele continuou indo de noiva o nosso nome é por isso também presidente geral pode pode tudo e é incrível você viu o jogo da geral que era desconfortável mas era uma festa que tinha aquilo ali era o povo realmente e que eu defendo hoje que se o Flamengo tiver o seu estádio ou o próprio Maracanã tirar umas cadeiras botar a geral ah mas é jogo o FIFA e repõe as cadeiras hoje a tecnologia faz isso com muita facilidade porque você está afastando sem querer a FIFA afastou sem querer o pessoal de baixa renda e o pessoal de baixa renda que as vezes não tem dinheiro pra comprar um pay per view então a gente está isolando essas pessoas que são importantes pro esporte e é quem o senhor falou que quando viu a torcida do Flamengo tenho certeza que é quem motivou a ser Flamengo que é quem motivou a gente a ser Flamengo é a nação é a nação então aquilo ali era um negócio incrível e depois eu eu tive o prazer de ver o Zico jogar ele não existe não existe foi incrível eu lembro que no campeonato mundial que foi depois da meia-noite eu comecei a chorar o Flamengo é demais né presidente mas quando o senhor viu o Flamengo quando o senhor chorou lá em 13 de dezembro de 81 vendo ouvindo o Zico imaginou aquele aquele cara aquele torcedor que viu que estava ouvindo imaginou que ia ser presidente do Flamengo não 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 aliás eu tinha um amigo Sérgio Rudberg do Andagenco a gente ia muito ao Maracanã junto né aí um dia o Flamengo perdeu eu falei porra eu vou ser presidente isso aqui não é possível porque eu sou sócio aqui eu já era sócio vamos ganhar não é possível Flamengo não pode acontecer esses erros aí o que aconteceu no dia que eu fui eleito ele apareceu lá maluco eu tinha que vir aqui te dar um abraço que foi isso aí você a gente falava tinha que vir aqui e já éramos amigos mesmo né e faleceu lamentavelmente com uma dessa doença terrível e ele levou o Sérgio mas Sérgio era um grande roubo nele então porque eu sou Flamengo entendeu ah mas te tirar quem tirou foram pessoas a instituição é acima de tudo o torcedor é acima de tudo e eu sou torcedor e meus filhos eu cultuo isso então eu tenho cinco filhos que são torcedores os do primeiro casamento são três adultos e esses dois são torcedores então Flamengo é Flamengo e vamos pra festa já levei pro Maracanã né levamos agora de novo ao Maracanã e aí comprei o sócio o diamante pra ir porque agora virou é obrigação tem que ir pro Maracanã Anacala pede Matheus pede né mas aí quando o senhor quando o senhor resolve ser candidato acreditava que podia ganhar bom eu acreditava no meu trabalho aí nós fizemos uma pesquisa né o pessoal fez uma pesquisa eu tinha 3% e o adversário tinha 40 e poucos por cento só que tinha 30 e pouco de rejeição ele falou eu vou ganhar entendi como eu vou ganhar aí nós fizemos eu mandei fazer uma análise de quem votou nas últimas quatro decisões então quem votou naquelas últimas quatro provavelmente a possibilidade era de votar então nós fizemos uma métrica ali separamos essa lista e eu fui falar com essas pessoas todas eu falei com 3 mil pessoas mais ou menos e nós nos reunimos naquele colégio CEL ali na Lagoa era do Júlio Lopes do Júlio Lopes que aliás meus filhos estudam lá que eu sou muito feliz com o que eles estão estudando lá estão aprendendo muito é uma escola excepcional maravilhosa lá é o segmento da nossa casa como foi da minha época que hoje tem escola ali que pode tudo lá não lá é disciplina ainda é do Júlio Lopes ainda é do Júlio Lopes inclusive é um bom personagem para a gente convidar vamos pedir para o senhor interceder o Júlio Lopes vir aqui no geral o Júlio é um grande rubro negro também e eu tenho o maior respeito por ele eu hoje ele é deputado eu quase não tenho contato com ele mas é um cara que eu respeito muito eu gosto muito dele então eu estudo aí comecei a falar com os sócios falava com os sócios trabalho de formiguinha mesmo trabalho de formiguinha fora eu acompanhando o que estava acontecendo na Europa todo mundo tinha televisão todo mundo estava ganhando o Milan ganhava muito dinheiro com licenciamento da marca na época então eu continuei a acreditar e botar no papel eu fiz um projeto de saneamento de dívida eu falei os clubes tinham que virar sociedade anônima eu falei em profissionalização dos clubes as pessoas não acreditam tanto que quando eu comecei a profissionalizar o clube eu tomei pancada de tudo pra que isso? teve vice-presidente que falou quer dizer que eu vou perder o poder você não vai perder o poder só que você só pode chegar aqui 5, 6 horas da tarde e o clube funciona o dia todo então o profissional você vai cobrar do profissional então quer dizer foi uma mudança de mentalidade e eu acreditava nisso eu acreditava realmente aquilo que eu acredito eu vou lá e faço a gente tá vendo aí hoje que era o caminho nem por isso o Flamengo deixou de ser Flamengo nem por isso o Gustavo que é do Marcos porque ele tem uma equipe de profissionais embaixo que toca pra ele o presidente acredita que é um grande profissional também então tá dando força o Marcos Braz é vice-presidente pro Marcos exatamente o Bruno Espindo que é um profissional que toca o dia a dia que cobra de todo mundo que relata pro Marcos o que tá acontecendo então eu acredito muito nesse mundo e foi aí teve uma 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 eu queria um debate mas o meu adversário não queria o debate né e aí num dia eu tava na Rádio Nacional mas aí eu recebi uma pesquisa que eu tinha empatado né e nessa nessa coisa o Bernardo Monteiro que hoje é profissional lá no clube pro presidente o cara tá querendo um debate eu falei pô se eu não conseguir debater com ele eu não vou debater com o Eurico então vamos pra lá aí o que que nós fizemos foi um debate na TV né mesa redonda não foi um debate mesmo e aí eu falei pro meu pessoal chega todo mundo cedo então todo mundo foi pro auditório quando o pessoal do meu adversário chegou já tava tudo tomado aí foi eu ele e o nosso pessoal cada coisa que eu falava o pessoal virou Maracanã e cada coisa que ele falava virou Maracanã vai aquela coisa toda e aí ele disse que o livro que eu tinha feito era um gibi eu falei ó gibi é pra quem nunca trabalhou e aí dei a qualificação do outro candidato né então no outro dia já tava o que eu tava passando à frente e tinha mais um debate né que era até o o Ricardo Mazella que era o mediador e e na semana toda o meu meu adversário disse olha você é é um filhote do do presidente pé frio né do presidente que é o presidente pé frio é um filhote dele por causa disso por causa disso e o meu adversário é que levou o Kleber pro Flamengo foi e aí eu peguei o Júlio Gomes que era um advogado lá do Flamengo um grande conselheiro um grande amigo ele pegou eu tenho isso aqui aí era o contrato do 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 de quando o Kleber foi contratado pelo Flamengo e aí peguei tirei uma checa isso aqui e levei debaixo do braço debaixo do bolso eu falei se me bateu a semana inteira vai me bater vai bater de novo aí quando começou o debate aquela discussão ah também o campeão do mundo pelo Flamengo foi o Antônio Augusto do Xabras o Antônio que é o que é o grande campeão até hoje o maior título do Flamengo foi dele apesar do do Landinho estar fazendo um trabalho excepcional um trabalho sensacional eu sou fã do Landinho então e o Luiz Augusto o filho dele eu vi o Landinho que foi meu visto também mas eu vi o Landinho no jogo do hoje dizem que vem pra presidente né não sei se vem mas já dizem que ele vai ser não sei quem ainda vai ser o candidato mas e aí o que aconteceu no dia nesse dia quando eu não porque ele é o filhote eu sabia que ia acontecer isso por isso eu tirei tá aqui ó quem contratou pulando foi ele tá aqui aí o Mazella falou é é tua assinatura ele falou é aí rasgou o documento rasgou não fica tranquilo porque o o Mazella ficou chateado e tudo fica tranquilo que a prova do crime original eu tenho e aí foi aí foi só batendo passeio aí foi só passeio e aí rapaz foi engraçado porque no dia das eleições eu pedi pro nosso pessoal e logo pela manhã eu botei uma uma frente muito grande e aí começou olha mas agora a tarde o pessoal do judiciário vai votar nele vem todo aí eu cheguei pro pessoal da torcida que tinha a Kombi lá que fazia enguiça essa Kombi na Lagoa pra dar um nó né os malucos tocaram fogo na Kombi que isso falando sério o Bernardo Monteiro deve saber se você lembrava os malucos tocaram fogo na Kombi parou a Lagoa parou o Júnior ninguém chegava no clube eu posso falar que isso não é mais crime você já passou pra escrever quer dizer o pessoal tava tão unido era uma garotada boa todo mundo queria mudar queria ganhar e aí nós ganhamos aquela eleição foi uma festa incrível mas isso talvez talvez seja porque era um Silva que tava chegando era um cara popular era porque eu não sei se Silva é bom chegar a gente tá vendo aí pela política era um Santos presidente era um Santos porra bem lembrado era um Santos porra complicou agora complicou a verdade me quebrou dois Santos dois Santos eu sou Rodrigo Santos mandarine o meu nome é Rodrigo Santos então era um dos Santos era um dos Santos mas o sobrenome foi muito difícil foi muito difícil eu fui uma pessoa que não vinha de família tradicional um sócio sou conselheiro que depois comprei de sócio proprietário que convivia ali né e o Luiz Augusto que me deu essa homenagem deu o serviço presidente dele né e aí começaram a conhecer os conselhos aí conheci o que eu tinha vontade de conhecer o Antônio Augusto o Antônio Augusto era uma referência conheci assim mas eu quando na campanha ele me ajudou muito né pediu voto por mim e tudo e os outros candidatos também né o outro candidato de conhecê-lo pessoalmente né o Gilberto Cardoso que aliás é da família do atual presidente né o Andinho é primo Gilberto Cardoso quer dizer conheci essas pessoas Eduardo Mota né Jorge Elau que comprou aquele terreno que hoje é o Linho que visão do Elau em 80 e pouco comprar aquele terreno e olha quando que o terreno foi virou útil né não eu na minha gestão nós treinamos ali começamos a treinar ali era um campo de de várzea de várzea era várzea né e aí depois a Patrícia fez aquele trabalho do Tijolinho que foi muito acriticado mas tá aí o Tijolinho mas mulher né mulher complica complica aí depois o Bandeira continuou e hoje o Landinho tem aquele centro que eu não conheço no mundo algo que seja muito melhor do que o nosso pode estar ali empatado melhor não vai ser então eu fico muito feliz com essa evolução do Flamengo agora minha vitória foi isso foi muito trabalho trabalho acreditando e escrevendo escrevendo o que o sócio queria né e acompanhando as demandas né as demandas e acompanhando nós fizemos uma reforma no remo fizemos uma reforma na natação fizemos uma reforma em todas em todas em todas as categorias eu atividade eu lembro eu fiz um projeto tá no meu projeto em cada esporte um ídolo né e aí no judô a gente tinha a Rosicléia né aí torcemos o Aurélio Miguel e o Henrique então fizemos no judô no voleibol teve um título incrível brasileiro contra o Vasco contra o Vasco também o único jogo que eu fui o único jogo de vôlei que eu fui na vida foi esse jogo agora se eu falar contra o Vasco eu pensei a torcida do Vasco deve adorar o senhor né presidente rapaz mas sabe o que aconteceu todos os títulos que eu ganhei eu falava pro pessoal o que o senhor eu tô muito feliz a torcida do Flamengo tá muito feliz então vocês continuem realmente a vibrar a torcer a extravasar essa conquista mas respeite a torcida adversária que eles tão lá sentindo isso é duro e um dia eu fui dar uma entrevista num canal de televisão um canal que era do Jonas um programa desse pela manhã Jonas Santana Jonas Santana e tava lá a torcida do Vasco e eu se não me engano era Marcelo não tenho muita certeza veio falar comigo o presidente a gente te respeita muito porque sempre quando o Flamengo o senhor falou isso e o senhor não jogava a torcida contra a gente e o que eu acho verdadeiro isso ninguém gosta de perder eu odeio perder e o meu filho do casamento que é da sua idade mais ou menos o Marcelo odeia ele saia do Maracanã se trancava no quarto dele só acordava só saia na segunda-feira eu não falava com ninguém eu também não falava ninguém então eu imagino um título sobre um rival então comemora bastante mas respeito e eu sou assim eu acredito nisso eu acredito que o derrotado em qualquer coisa tem que ser respeitado tem que ser porque já perdeu já é uma e ser desrespeitado é pior ainda então eu acredito nisso agora aquele time de aquele time de 99 ele tinha um favoritismo que eu acho que deu eu acho que ali o Flamengo voltou a ter uma coisa que tinha nos anos 80 o Flamengo passou um tempo sem isso aquele time de 99 eu acho que ele ficou muito é possível a gente é Flamengo e pode o Vasco vinha de um período fantástico um time espetacular o time de 98 do Vasco ganhou o Mercosul essas coisas mas aí em 99 nós ganhamos o Mercosul é aliás agora quando o Landinho ganhou a Libertadores que quebraram porque se não desde aquela época até então o único título internacional então o que eu acho que o Flamengo é raça é povo se o camarada que veste a camisa do Flamengo ou a menina que veste uma camisa com um kimono ou vai para nada não entender isso não pode estar lá não pode estar lá como o próprio dirigente o dirigente não entender que a instituição é maior do que ele não pode estar lá também esse episódio que nós vimos essa semana que o rapaz deu um soco no outro eu acho que tomou o soco está errado também por quê? porque quem está lá o atleta está lá para treinar 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 e ficar preparado ele pode intimamente achar que que tinha condições de ficar agora no fundo no fundo ele não pode fazer cara feia nem fazer comentário se recusar se recusar que gerou uma ira que também não pode é incompreensível mas porque Flamengo Flamengo é maior do que todo mundo todo mundo eu acho que o atleta tem que entender isso e o atleta que simbolizou isso foi o Zico o Zico que foi o maior ele incomparável e ele sabia da dimensão dele para o clube então foi e treinava falta até escurecer eu presenciei isso o Zico ficar treinando escuro e ele treinando falta e treinando falta e todo mundo eu quando vi o Zico treinar falta e todas elas entrando eu até comentava amanhã se tiver falta ele vai botar e botava e hoje a gente não tem exato por acaso a gente teve do Arrascaeta agora mas estava um ano sem fazer então o Flamengo está fazendo de dois em dois anos e faz um gol de falta não pode eu acho que falta eu acho que falta e pênalti assim é o goleiro que toma bola no córner porque ele não está atento porque o goleiro está vendo está vendo mais ou menos a trajetória da bola e ele está de frente o zagueiro ainda está de costas mas o goleiro tomar gol de córner é porque ele não está atento com certeza e o Flamengo do Edmundo Santos Silva tinha um goleiro ali que era o Júlio quando eu vi o Júlio menino eu era vice de administração do Luiz Augusto eu perguntei o Gilmar Rinaldi o Gilmar se aposenta em 94 antes de 93 ele era goleiro lá no Flamengo aí eu começando com o Gilmar não em 92 o Gilmar campeão brasileiro aí o Gilmar falou esse menino tem fundamentos de goleiro profissional e aí comecei a acompanhar a carreira do Júlio aí teve um conselheiro amigo que falou vamos contratar o Chilavete eu falei não que a gente vai ter um Chilavete aí até hoje ele falou caramba o Júlio o Chilavete era demais era grandão parece até um tipo de corpo atual o goleiro nosso o Matheus é grandão jogava com os pés e tudo naquela época e o Julinho já jogava com os pés era bom jogador uma vez eu conversando com ele como é que tu garra tanto pena eu não saio do gol porque a probabilidade do camarada jogar em cima é muito grande é muito grande e o Júlio foi igual ao Diego também o Diogo que sou goleiro que saiu o Bruno o Bruno não saía não esperava a frieza muito grande então o Flamengo tinha um goleiro que era o Júlio o Júlio era fantástico nós tínhamos naquela época uma espinha que era o Júlio o Juan tinha o Leandro e na frente nós precisávamos preencher precisávamos preencher porque o Flamengo jogou com o Fabão nós tínhamos o Fabão o Rodrigo que foi responsável pelo gol aí nós trouxemos o Rodrigo Fábio o Rodrigo quando bateu aquela falta que bateu no Nasa o Nasa foi impressionante aquilo que desviou Rodrigo Mendes é ele é incrível que até hoje também a gente se dá muito bem aquele título foi sensacional 99 ali o Vasco super favorito foi coisa linda aquele gol o de 2000 com aquele gol do Tuto também foi inesquecível porque o Eurico faz aquele chocolate aí hoje o Pedrinho que a gente estava até comentando aqui nos bastidores talvez o melhor comentarista de futebol hoje seja o Pedrinho mas que naquele momento virou pra mim o meu maior inimigo da vida porque ele faz aquelas embaixadinhas e eu falei pô não é possível que esse cara está fazendo isso aí o Juan tenta dar uma voadora nele eu fiquei com raiva do Juan que não acertou tinha que ter acertado ali tinha que ter acertado claro que tinha vamos combinar que tinha mas no final do campeonato 3x0 e 2x1 que foi exatamente o placar do chocolate e aí o meu ídolo que está devendo também uma visita aqui Beto faz embaixadinha que coisa linda o Beto virou ídolo rapaz o Beto era um atleta eu me dou com o Beto até hoje que você sempre contava com ele ele honrava essa caminhada até quando o Diogo do Vasco honrou é honrou Beto é foda ele é raçudo pra caramba o outro que quase ninguém fala mas era raçudo também era o Leandro Leandro Ávila também o Leandro Ávila ele reúne o time ali no meio lembra disso? quando ele reuniu eu fico arrepiado disso aqui quando o Leandro Ávila reuniu o time ali no meio a torcida foi de um jeito e falou assim é nosso juntou os cacos foi nosso Leandro Ávila tem uma importância fundamental naquelas conquistas um atleta que também não foi assim foi o Fernando Fernando Zagueiro? Fernando saiu esteve aqui ou tomava a bola ou tomava quem estava na frente ele ia embora seguro ali firme e aí quando a ideia de trazer o Gamarra a gente achava que a torcida estava uma época chamando o Juan de ruim injustamente o Juan sempre foi um belíssimo jogador mas o Juan muito clássico e aí trouxemos o Gamarra eu acho até que o Juan cresceu muito o Gamarra é um jogador que não não fazia falta uma vez eu pergunto como é que tu consegue na frente desses caras aí velozes eu falo não eu estou numa estrada estou num Fusca eu vejo uma BMW eu fico assim ele não passa é incrível realmente era incrível mas como foi negociar vou voltar até para a minha pergunta do Pet assim porque a gente via o Pet eu já gostava do Pet porque ele aparecia muito nos gols do Fantástico pelo Vitória pelo Vitória aí eu falava cara esse gringo aí toda semana tinha um gol do Pet e sempre que aparecia gol do Pet era gol bonito eu falava pô esse gringo joga cara esse gringo é bom jogador e aí eis que chega no Flamengo mas ele chegou no Flamengo com uma promessa não era aquilo tudo mas eu acompanhava o Pet eu tenho um irmão eu sou baiano e tem 10 irmãos aí que moram na Bahia eu tenho um irmão que é Vitória e é Flamengo e ele acompanhava e eu sempre por causa dele falava tu viu esse Pet aí o Carpegiani queria um 10 aí eu falei assim olha o 10 que eu conheço que vejo é o Pet aí o Carpegiani também não acompanhava muito e aí o pessoal foi ver e o Gilmar foi contratar o Pet não teve bem bom sucesso aí depois foi de novo e aí nós contratamos o Pet e sabia que ele iria dar resultado ele é incrível ele é fora inteligente pra caramba fora chato mas inteligente chato mas inteligente o Pet usa HP 12 como ninguém como executivo ele não usa ele usa e fala diversos idiomas tem de qualquer assunto qualquer assunto ele discute e sabe o que está falando o Pet tem conteúdo estou bem de ídolo então né presidente que é o meu ídolo o Pet está muito bem eu tenho uma foto eu, a minha mulher e o Pet abraçado assim eu no meio óbvio né e eu falo são as pessoas que me deram as duas maiores alegrias da minha vida que são os meus filhos e o Pet eu amo o Pet pra caramba você falou em filhos eu tenho 5 filhos os meus 3 filhos do primeiro casamento são padrinhos de casamento meu e da Rosa olha e são padrinhos dos gêmeos também que maneiro a gente conseguiu nós conseguimos unir e são muito amigos meus filhos são muito amigos da Rosa então eu sou muito orgulhoso dos meus filhos que eu tenho dos 5 filhos o senhor ser pai na maturidade é diferente né presidente trabalhando acaba não acompanhando muito é porque quando nos primeiros filhos você tem que sair de casa 6 e meia da manhã pra conquistar é difícil e o meu último emprego foi a Companhia Civil e Abrama onde eu era eu era gerente geral de contabilidade comecei com gerente financeiro mas aí era muito consumido não dava atenção você em grande empresa tu não tem horário tem horário de começar não tem horário de sair já agora eu tenho na minha empresa eu posso fazer meu horário eu posso acompanhá-lo posso levá-lo na escola um dia ou outro posso buscá-lo isso é muito gostoso isso é muito gostoso porque o filho fica meu pai veio me buscar pros amiguinhos então que a Rosa sempre que faz isso então eu vou então quer dizer é legal eu adoro isso ele sabe que o senhor foi presidente sabe 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 sabem tudo isso é legal né sabem tudo né aliás eu quero até pedir eu tive dois problemas na minha vida o impeachment do Flamengo né que isso me dói até hoje foi a maior injustiça que fizeram comigo mas até mortos votaram já comentei isso com você e a outra uma prisão que eu tive de três dias que não tem nada a ver com o Flamengo absolutamente nada eu a minha empresa foi um escritório na minha empresa falar com o advogado oferecer serviço administrativo junto à Secretaria da Receita Federal mas o meu negócio era fazer projetos era quantificar aí o advogado falou não mas você só vai indicar as empresas bom aí ele me convenceu eu recebi uma lista com cinco empresas com diversas empresas e eu conhecia cinco que eram de amigos meus né era o CPEM era a Médio Rio Benafé tudo de amigos meus e da Monteira Aranha que eu trabalhei fui controle de um das empresas da Monteira Aranha então eu conhecia todo mundo bom em resumo tinha um problema administrativo segundo esse escritório os cinco empresas foram auditadas pela Receita Federal as cinco empresas não tinham nada não tiveram sucesso no que pleitear duas foram autuadas não tiveram benefício nenhum bom um dia um advogado dessa empresa me telefona presidente não dá para o senhor me colocar na loja americana já que o senhor trabalhou na Brahma e a loja americana é do mesmo grupo tem uma série eu falei tem eu posso falar com o executivo de lá eu falo com eles bom não é uma recuperação que eles têm bom se for um negócio bom nós vamos ganhar muito dinheiro se for ruim não tem editaram aí o que acontece a escuta que foi feita isso mantiveram contato com o pessoal do Flamengo que eu não consegui saber quem é mais ou menos eu imagino e falaram vamos ferrar esse cara não foi ferrar falaram o outro com a letra F com a letra F e aí foi o que aconteceu quer dizer as pessoas acham que tem a ver tem nada a ver com o Flamengo nada absolutamente nada a ver foi exatamente por isso e aí claro quando eu cheguei na frente do juiz eu falei doutor o senhor me deixa eu falar ele falou primeiro eu estou quebrando meu sigilo fiscal telefônico e bancário o partido do senhor quebrado eu não tenho conta no exterior não tenho nada tem fiscal telefônico e bancário então o senhor pode aconteceu aí estou contando isso foi um escritório que através do meu advogado fez isso isso eu não tive benefício absolutamente nenhum em nenhum contato eu assinei quem assinou o escritório quando era coisa jurídica foi o advogado que assinou e um eu fui testemunha foi na Monteira Aranha que eu fui controle de uma das empresas do grupo e aconteceu isso isso 7 minutos aí o juiz olhou olhou assim para o delegado tipo bom mas ele já tinha decretado a minha prisão de 5 dias mais 5 dias e aí tu chega aí eu fui para o ponto zero eu lembro quando eu parei no ponto zero eu falei ai Deus cheguei no ponto zero na minha vida o senhor deve achar que eu mereço isso mas cheguei no ponto zero na minha vida e foi cinematográfica a prisão eu lembro disso foi na Rio Branco na Rio Branco 108 foi não fecharam a Rio Branco eu lembro disso fecharam aquele carnaval e todo mundo achando que tinha a ver o Flamengo não tinha nada a ver com o Flamengo nada até hoje muita gente fala muita gente pensa e tem nada a ver com o Flamengo absolutamente nada a ver foi um assunto de um profissional e que eu não participo não tive disseram que eu era sócio de uma pessoa chamada César Arrieta que eu nem conhecia essa pessoa que era o maior fraudador do INSS não foi uma coisa mal montada bem montada para destruir a minha imagem agora mal montada porque eu não tinha eu não conhecia a pessoa não sabia quem era mas a imagem já foi afetada a imagem já foi afetada isso aí foi embora aí eu passei uma terça uma noite de terça para quarta uma quarta para quinta e aí na quinta-feira a noite eu fui liberado mas como que é passar a noite numa cadeia eu não desejo isso por um inimigo eu lembro eu fui para o Ponto Zero fiquei num colchonete banheiros daqueles banheiros que você sabe muito bem tratado pelos policiais muito respeitado pelos presos também pelos presos também todos sem exceção me trataram muito bem mas eu não quero isso para ninguém tanto que no dia que eu fui liberado eu cheguei em casa eu tinha um passarinho que eu amava o passarinho que eu adoro o passarinho eu abri a gaiola deixei aberto ele foi foi voltou aí foi foi embora que eu senti o que é prisão não pode existir pássaro preso animal preso não pode não pode a prisão também não pode existir a prisão do jeito que é hoje ou é prisão ou não tem prisão entendeu tem que ter justiça né tem que ter justiça exatamente então foi foi muito duro para mim sabe encarar meus filhos encarar minha família encarar meus amigos para uma prisão que não tinha nada a ver e as pessoas dizendo que era por causa de Flamengo né porque a maldade no Flamengo a ruindade foi muito grande de algumas pessoas foi muito ruim né mas tem um julgador isso eu não perdoo que não sou eu que tenho que perdoar quem perdoa é doer eu não tenho a capacidade de perdoar meu Deus tem a capacidade de perdoar né eu o meu perdão eu não falo com essas pessoas pronto acabou né mas sou Flamengo mas sou perder o gosto de frequentar o clube olha não é perder o gosto não sabe é no fundo no fundo olhar algumas pessoas que que estão lá e não fazem bem ao clube eu sei que não faz bem ao clube eu não tenho interesse para quê eu prefiro ficar ficar em casa com meus filhos estar com você estar com os outros amigos conversando né agora tem amigos lá que eu tenho uma estima fantástica é vai ter a inauguração do Museu do Flamengo eu vou estar lá na inauguração entendeu então isso me dá gosto agora frequentar para bater papo sentar é coisa muito eu sou muito intenso eu gosto eu gosto se não gosto eu não me meto entendeu porque a sua relação com a torcida na época né evidentemente principalmente era uma relação muito próxima né não era aquele eu lembro disso que assim a gente viu os presidentes do Flamengo o senhor falou muito aí do do Veloso e eu tinha uma raiva do Veloso eu achava aquele Mauricinho eu falava ele vendia todo mundo que eu gostava aí chega o presidente lá que pô era de Vigário Geral sou de Vista Alegre era Santos é o Silva nunca mais vou falar do Silva dos Santos era dos Santos e aí eu falava pô esse cara é brabo e pé quente pra caramba e traz o pet então a gente tinha muito isso eu tinha essa a gente tinha essa proximidade né de achar que era possível eu sempre quis ser jogador do Flamengo óbvio só que a minha bola era inexistente né hoje eu tenho até na barriga mas não tinha no pé aí eu falei um dia eu quero ser presidente do Flamengo e talvez o senhor tenha sido o responsável por fazer com que um Santos como eu não sou do Santos mas eu sou um Santos acreditasse que eu posso sim ser presidente do Flamengo podia sim ser presidente do Flamengo e você não precisa ter uma família rica ser tradicional ali pra entrar no Flamengo eu acho que representou muito eu lembro de uma entrevista durante a campanha que foi no Mesa Redonda se eu não me engano do Garotinho e que eu falei caramba esse cara é gente ele fala uma linguagem do povo essa sua trajetória talvez tenha sido o maior motivo ou um dos principais motivos pra que talvez tenha incomodado muita gente né presidente que as pessoas primeiro que o pobre não sabe falar ou não tem inteligência ser humilde não é ser burro nem passivo nem passivo e eu reagia eu não sou de levar o desaforo pra casa o desaforo vai ficar na porta da minha casa não vai entrar na minha casa então é só assim e o meu filho o Matheus ele com 5 anos de idade teve uma briguinha na escola e falou pai eu sou pequeno mas eu sou violento quer dizer ele não já é desde cedo é isso aí filho tu só não pode bater e brigar nem xingar os outros e respeitar os mais velhos mas não pode levar o desaforo pra casa não tudo tem que ser resolvido se o Matheus se o Matheus tivesse 1,90m no apogeu da forma física 25 anos cheio de dinheiro craque de futebol ganhando bem pegando quem ele quiser pegar apesar de ter um queixo horroroso e tivesse um cara de 60 anos desse um tapa no Matheus Matheus já devolveu eu tenho certeza absoluta meus filhos também o Matheus um dia desse teve uma briga ele está na quarta série uma briga com um garoto da quinta série porque foi um problema com a irmã que ele tomou as dores aí tem uma amiguinha dele estava lá em casa e falou tio o Matheus é pequeno mas deu dois do garoto então quer dizer eu acho que é isso eu acho que a vida apesar que hoje tem que tomar cuidado porque de reação é verdade mas tem que ser preparado para descuidar também não pode levar para casa não mas como presidente nem ele nem ela é não ela também é a mesma coisa até porque tem a mãe a Rose aqui que a Rose batia em todo mundo mas ela é muita mãe também é a mesma coisa é muito a mãe se o senhor tem duas daquele jeito em casa presidente que herói eu digo o Matheus quando ela estiver quando a Ana Clara crescer e estiver na naquela fase a gente sai deixa elas duas sozinhas o TPM vai ser para as duas o senhor aturou Romário com Gilmar o senhor aturou Petty e Edilson o senhor aturou quem mais Virna Leila cara o senhor é um herói né presidente é realmente dos santos mesmo porque pô eu estou com pena do senhor agora não mas teve uma que eu dei um hipom nela toda poderosa é chegou brabona brava né faixa preta não na época ela já era já tinha faixa de cordanço já já hoje ela tem o sétimo dano é pancada mas tudo bem mas eu como não gosto de brigar hoje aí eu que manda ela em casa mesmo sou eu a última palavra é sempre dela então a gente mas é brava hein é brava é brava nossa senhora mas ela contou aqui que ela foi ela estava querendo ser treinadora como é que foi essa história não foi engraçado não uma vez ela pediu pra ir falar comigo né e foi ela com a mãe dela e ela falou que estava se aposentando queria ter a chance de ser treinadora né foi com a sogra é na época não na época não é que ela brava pra caramba era brava também nossa senhora não é guerreiro mesmo a mãe dela era brava demais né e eu malandramente não respondia a ela eu falei não se a sua filha tá querendo claro é óbvio ela tem condições mas já tinha olho grande já deu olho grande já tinha olho não uma vez a Rose era novinha né aí passa por mim aí eu pergunto ao Luiz Augusto quem é essa gada essa morena ela falou se mete não porque ela te quebra em pedacinho grandona te quebra e aí ficamos amigos e tudo né e aí na época do que ela falou continuamos amigos rapaz mas sabe quando é que eu fui rever a Rose no Messenger ela estava ela estava de férias na França né e aí eu comecei a conversar joguei falou de Paris né joguei conversa mole tu tá pensando que eu sou aquelas que tu faz ela falou foi no meu joelho já aí já te soa aí pronto aí o sangue de baiano firme aí foi aí foi o aí foi o Pedrinho fazendo embaixadinha veio o Beto pum aí ficamos amigos aí e ela me deu uma alegria uma mulher maravilhosa que eu amo muito profissional incrível né presidente incrível e que me deu dois filhos lindos maravilhosos né que gosta dos meus outros filhos que amam ela também que sabe que faz bem né entendeu então Deus foi muito generoso comigo agora presidente não vou prender muito o senhor não tem uma história aí que eu realmente é uma história a história talvez mais me incomode no Flamengo na verdade eu tenho dois momentos que me fizeram muito triste no Flamengo primeiro foi a saída do Pet que foi pro Vasco eu chorava igual uma criança e o maior momento ou o pior momento nesse caso o pior momento de mais tristeza que eu tenho no Flamengo foi a forma que o Romário saiu do Flamengo porque eu gostava do Gilmar cara mas quando o Gilmar teve aquela briga com o Romário cara eu fiquei com tanta raiva do Gilmar porque o Romário era o meu super herói naquele momento e aí o Romário vai lá pra pra festa da uva né tem aquela história lá foi mais ou menos como é que foi essa história presidente como gerir essa história eu realmente eu tinha que tomar uma decisão né o Romário meu ídolo naquela época o Romário quando eu comecei tinha gente no Flamengo que não gostava dele muita gente e eu não banquei isso né então ele era a estrela do marketing o atleta profissional tem que entender que ele ele é a estrela do marketing ele tem que ser marqueteiro mesmo que se não quiser ele tem que ser marqueteiro e houve um problema que eu vou me resguardar aqui e aí nós tomamos aquela decisão né e tomei olhando no olho do Romário foi fácil não foi fácil pra mim tu imagina é muito difícil muito difícil tanto que depois houve uma possibilidade dele voltar nós tivemos juntos lá no meu escritório e agora mesmo com a doença dele eu fiquei super preocupado perguntando todo dia como é que ele estava que o careca o Leandro que estava comigo que era muito próximo o careca no dia dessa coisa o careca chorava no carro caramba eu falei eu não posso fazer isso os jogadores pediram pra ele ficar não 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 pediram agora você imagina se eu não fizesse isso era um time de garoto olha o exemplo olha o exemplo tanto que quando aconteceu aqui no YouTube eu reuni todo mundo e falei vocês não reclamavam agora é com vocês e aí o Mercosul logo depois veio a Mercosul que foi de garoto que ganhava o Caio que não era mais um garoto que ajudou muito a frieza do matador o Caio garoto que é ótimo e a outra pessoa que até hoje eu mantenho um contato de uma educação incrível todos eles eu mantenho contato com o Beto o Leandro já de Pet a gente sempre pediu o César mas o Gilmar Rinaldi foi ele que pediu? não isso foi uma decisão em conjunto porque como é que por isso imagino hoje agora se o Soco endireitou o queixo dele vai ser bom agora ele não poderia desobedecer uma ordem ele vai funcionar eu li o teu artigo achei maravilhoso maravilhoso foi o que eu falei logo de cara não pode não pode acontecer um atleta não pode desobedecer um superior não pode não pode desobedecer entendeu? como também o superior não pode agredir não pode acontecer o grande erro do Pablo foi agredir não pode acontecer isso mas para a gestão tem que agir nos dois ali de forma firme e foi o que aconteceu o pessoal ah não o São Paulo o São Paulo é empregado também ele também fez um relato que não se faz nada no tapa e tudo e ele estava certo agora não competia ele mandar embora o preparador não competia ele ele não tem essa ele poderia até pedir para mandar ele embora mas não competia ele mandar e aí o Flamengo acho que o Bruno com o Marco Braz o Luandinho o Rodrigo também tem a parte jurídica aliás o Rodrigo está dando um banho na parte jurídica do Flamengo acho que isso do Flamengo foi correto foi correto o Flamengo acima de tudo não tem nada passou o Zico passou o Romário passou o Pet o Flamengo está lá mas o senhor acha realmente porque ter a coragem de mandar embora que na verdade a gente está falando quando a gente fala do Romário o Romário para aquele para aquele elenco ele não seria nem o Gabigol nesse elenco agora ele seria maior que o Gabigol o Tibia era muito mais independente ele é como se fosse o Gabigol e o Rascaeta juntos e o Bruno Henrique ele era o cara ele é de inteligência dentro de campo eu lembro bem o Romário estava perto do zagueiro sempre puxando papo para distrair o cara a bola vinha pela direita ele vinha para a esquerda quando a bola era lançada o pique dele ninguém pegava e era incrível gênio aquele drible que ele dá no Amaral é de gênio e todo mundo acha que ele vai cruzar e ele chuta em gol e faz gol quer dizer agora tem coisas que a tua coisa o teu valor não pode ser que eu gostaria que todo o ídolo fosse igual ao Zico não dá problema de casa dentro da caixa exatamente mas se a gente for pegar os episódios de indisciplina do Flamengo com grandes astros a gente teve lá Romário e Lucha sobrou para o Lucha isso teve Ronaldinho Gaúcho e Lucha também sobrou para o Ronaldinho sobrou para o Lucha tivemos agora o Pedro com o rapaz lá o jogador é sempre priorizado é mas eu acho que a disciplina fica do lado de lá eu priorizei a instituição exatamente foi o único caso é isso é o único caso em que a hierarquia o comando foi respeitado sabe o que acontece o restante o ídolo o melhor de todos foi punido vamos dizer assim um garoto se o maluco puniu ele vai me punir também então eu vou ficar dentro da caixinha certinho é isso tu não pode perder esse comando e acho que o futebol do Flamengo agiu no tempo certo que todo mundo acha que quando acaba o jogo no outro minuto tem que ser resolvido foi no tempo certo foi no dia seguinte com frieza foi uma noite terrível que é uma noite de a gente comemorar e aí era só isso e o Cauê foi esperto que deu a notícia também não deu a notícia alguém deu pra ele também é alguém vazou tem muito fofoqueiro mas deu a notícia mas então o que eu acho eu acho que o ídolo é o ídolo mas o nosso coração é o Flamengo isso aqui é muito mais importante que o nome isso aqui é muito mais tem que ser muito mais valorizado isso aqui é o mais importante que a gente tem eu sou a Ana Clara minha filha um dia desse eu vi eu chorar eu falei pai você está chorando aí eu falei pai você ganha com isso não paga as tuas contas eu comecei a rir a brincar eu falei expliquei a ela essas coisas todas então acho que o Flamengo é um negócio inimaginável é uma paixão inimaginável você já passou o jogo do Tri para o Matheus e para a Ana Clara assistirem? já já e eles me viram naquela hora que eu estou feliz da vida aliás naquele jogo o que aconteceu eu desci desci e aí me pararam eu reclamei que todo mundo em pé aí em pé aí tem a falta aí o Arul chegou no gol do Tri quando sai o gol eu corro eu corro porque eu estou correndo para o turno já na cabeça não vai ter mais jogo pego a bola e começo a chutar aí o Palmeirói querido Palmeirói veio até o Palmeirói olha para lá a bola não vai parar de jogar não adianta aí o que é falecido deu uns esporros lá mas os esporros que não teve quase jogo teve um perigoso um lanço perigoso logo depois e tirou que jogo aquele é muito gostoso foi o jogo da sua vida na gestão foi eu vi grandes jogos do Flamengo mas aquele foi o jogo da vida mas aquele foi não dá para falar presidente agora a gente está aqui caminhando já para o final o senhor agora está com o diário né isso como é que está esse projeto está dentro de breve vai sair aí se Deus quiser está com o Cláudio Fernandes grande amigo isso a tribuna da imprensa era um jornal que era do do Carlos Lacerda né e depois o doutor Helio Fernandes o jornalista Helio Fernandes sumiu e aí nós fomos convidados né eu e meu sócio Rodrigo para fazer uma reestruturação na tribuna e por um procurador nos nomeou diretor eu sou presidente né e tenho um diretor que é o Rodrigo né que trata a parte administrativa e financeira só que não é o meu negócio né mas nós estamos reestruturando né a tribuna porque eu não quero a tribuna um jornal tendencioso a tribuna vai ser um jornal que você vai ler e você que vai tirar suas conclusões exatamente a tribuna é para informar não para formar opinião né você pode ter um colunista que vai dar a opinião dele que é a dele não a no jornal não na notícia numa coluna beleza não corresponde a gente quer a informação quer a notícia e o Cláudio que é o nosso diretor né que é uma pessoa boníssima uma pessoa incrível né e a pauta é essa é dar a notícia né agora não ser tendencioso quem tem que ser tendencioso é quem lê né tanto que nós não vamos vender assinatura o nosso projeto o nosso modelo de negócio quem vai pagar o jornal é quem consome o jornal através de da necessidade que o jornal circule a informação dele né ah interessante quem vai pagar é o financiar é quem é financiar entendi por que que eu vou vender é o comercial ali que vai trabalhar hoje quantas pessoas como é que é o lance hoje é o lance não vende assinatura né o lance tem um formato é muito parecido né e acho que os jornais todos vão partir é o caminho é esse o caminho é esse não tem jeito e você procurar cada vez mais notícia porque como a grande mídia está comprometida é você procurar os veículos que realmente se aproximem muito mais das verdades e que se interesse e que se interesse pelas verdades né então esse vai ser o veículo né quem vai ah tem nós vamos fazer um trabalho com prefeituras vamos fazer um trabalho sobre algumas empresas fazer um trabalho sobre tecnologias sobre a inteligência artificial quem usa isso e quem quer comprar a informação que nós estamos dando né entendeu é bem diferente bom projeto presidente é muito diferente mas contamos com vocês também um dia lá vem aqui pra gente escrever pra gente lá vai ser muito bom vamos fazer vai ser muito bom vai ser muito bom vai ser um prazer agora o meu meu outro negócio né é a videira né a videira investe que nós desenvolvemos é plano de negócio é valor eixo essas coisas todas que eu faço isso há anos né tanto que nas SAPs posso falar sobre a SAF deve eu sou favorável a SAF sou totalmente favorável inclusive no Flamengo inclusive no Flamengo mas numa modelagem um pouco diferente o que eu acho da SAF primeiro eu contrataria uma big four de consultoria né que são que são empresas grandes conhecidas no mundo inteiro pra fazer o valuation do clube de qualquer clube que eu tô falando depois com esse valuation pronto eu ia numa agência de risco e contratava um análise de risco tá os melhores que tiver você o valor eixo feito por uma empresa internacional né e é e o e agência de risco internacional o que estão botando aqui no Brasil é muito pouco perfeito é muito pouco porque sua empresa quem fez o valor eixo foi o banco que tá participando tá errado claro vai subir valorizar é igual quando você vai fazer um financiamento que você bota só a casa claro que o banco vai jogar pra baixo o valor dele entendeu então isso serve também eu faço isso há anos quando eu fui candidato eu fiz um análise eu contratei uma empresa por conta própria né pra fazer que foi a Ciros naquela época a marca do Flamengo já valia um bilhão olha isso em 98 hein isso em 98 onde não tinha a cultura de consumo o marketing todo televisão no fundo no fundo num clube pra monetizar as vitórias dos esportes tem que ser o marketing e o marketing preparado hoje os esportes olímpicos do Flamengo ele é todo monetizado através de um projeto o anjo que as pessoas contribuem no seu imposto de renda isso é monetizar um esporte mas tá voltando ídolos né presidente eu defendi e defendo que em cada esporte um ídolo não tá faltando um ídolo tá faltando você ter no comando a atividade pessoas que tem a cultura com o clube isso tá faltando sabe talvez por falta de oportunidade ou por outras pessoas acho que isso é importante entendeu acho que o ídolo ele passa a credibilidade pra quem tá lá do lado de fora não só a credibilidade como também a paixão né o ídolo todo mundo eu na minha época eu lembro o pessoal queria ser a Rosa o Aurélio Miguel a Leila a Virna do esporte olímpico né o Xuxa na natação então quer dizer olha os nomes se o futebol tiver mal esse nome sustenta a marca exatamente é super importante e eu acredito acho que isso que o Flamengo tá sendo bem gerido que o Flamengo vai crescer muito ainda o Flamengo hoje tá lá no top 20 dos maiores do mundo mas vai chegar lá no topo não tenho dúvida disso né mas eu vejo uma vez eu tava no presidente né e aí o menino até hoje ele tá sempre lá ele anda no skate ele mora em Vila Isabel aí chega pra mim e fala presidente eu posso lhe falar uma coisa eu tava com alguns dias pode vai me pedir uma camisa normalmente é aí toma conta do meu Flamengo caramba esse cara mutilado né que anda no skate aí eu falei pô e deu um abraço nele aí virou minha amiga até hoje uma vez também lá na Supercopa de Campeões eu tô no quarto aí o Quimelo me desce me telefona eu falei presidente tem uma tribo de índio aqui pra rolar com o senhor eu falei comigo? Índio? Índio? eu falei é de tanga rapaz não calçadinhas camiseta mas todo todo cheio de apetrecho sabiam tudo da minha vida né como é que porque nas entrevistas você acaba falando é tudo né e sabia tudo do Flamengo olha tudo do Flamengo foi uma coisa incrível que é índio apesar que os índios hoje tem acesso à internet você tá falando de vinte e poucos anos atrás tá falando em em 2001 aí em 2001 vinte e poucos anos vinte e poucos anos é e foi o negócio incrível dos índios aliás em 2001 tem uma coisa incrível é com a falência da ESL eu tive que é renunciar fazer diversas restrições de contato do PET inclusive foi uma dor muito grande né e de outras outros atletas de ponta e aí quando eu fiz aquilo foi um dia que eu cheguei em casa eu chorei muito sozinho eu falei caramba pô tu construiu um castelo e agora tem que tirar o castelo é é muito é muito duro né mas aí eu comecei a a ver como é que são as coisas como é que as pessoas sofrem né mas aí os jogadores queriam fazer uma greve e era tempo integral não queria voltar pro segundo tempo aí o Kimelo me liga e falou presidente estão fazendo isso assim assim tá bom manda aí que eles vão voltar pro segundo tempo aí eu peguei o carro correndo saí do trabalho fui pra lá falei olha só vocês aí todos vocês e tem um especificamente que a torcida chamava você de um nome e eu não deixei eu fui lá encarei a torcida você aconteceu isso 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 por que vocês vão fazer isso mas sabe por que a gente tá sem receber dinheiro porque vocês não estão ganhando porque se ganhar tem o bicho tem a receita vão aumentar ganha lá a Supercopa que tem o valor de tanto eu boto salário de tudo em dia inclusive dos funcionários de todo mundo a responsabilidade agora tá com vocês então vão todo mundo treinar e todo mundo luta pra treinar então tem coisas que é dura e tem que ser na hora eles ganharam a Supercopa e os salários foram de cada em dias ali porra sensacional isso né foi muito legal mas ele às vezes tu tá vendo mas tá desfocando não sabe você tem alguém tem que pode dizer ó o foco é esse entendeu como eu acho que o Flamengo foi muito o Flamengo vai ganhar a dor e vai dar uma pancada daquela pra não falar outro nome vai dar uma pancada daquela bonita em cima deles né mas por que isso aí do limão fizeram a limonada entendeu e o Flamengo é pode ser pra unir pode ser muito importante né tá gostando do São Paulo ele eu tô eu sempre fui fã dele né acho ele eu não sei como são as preleções dele mas a forma agitada parece até aquela técnica de o Dona que levanta com a cabeça é brava tem que ser mas a técnica de carisma eu não acho o São Paulo carismático pode ser do que eu acho que o atleta quando tá dentro de um tatame de uma piscina ele tem que entender principalmente que são esportes tem que sentir que tá com alguém junto é muito difícil isso né você tá ali mas tá abandonado né exatamente e no futebol também aquele técnico tá assim porra não tirando o Carlinhos né Carlinhos era outra coisa né Carlinhos era outra coisa né também não vou falar o nome o Carlinhos um dia numa pré-eleção né chega pra um pra um jogador porra como é que tu tomou uma petalada ali essa já jogou bola com o teu cachorro já jogou bola com o teu cachorro aí o Carlinhos aí o Carlinhos acaba dizendo ah não jogou bola com o teu cachorro não aí o restante sabe que concentração é o colégio interno que não deu certo aí rapaz jogou bola com o teu cachorro não ele falou então joga joga a bola na parede o teu cachorro vai mudar a bola ou você aí todo mundo começa a rei ele claro que é a bola porque ele não olha pro teu corpo ele só olha pra bola olha só olha isso sabedoria sabedoria do Carlinhos a outra do Carlinhos foi também um centroavante nosso garoto ele pega uma bola de costa pega uma bola e bate pro lado errado aí o Carlinhos meu filho como é que você fez isso no jogo quantas traves tem dentro do campo aí duas então se você tá de costa olhando a outra tem que bater a bola olha só que sabedoria dele o Carlinhos falava até no lateral que o lateral não é impedimento ele de uma sabedoria incrível e sem perder a ternura ele é incrível eu vi o Carlinhos jogando jogou demais ele e o Nelsinho ele tirava a bola sem dar carrinho não se sujava o cunhado do Nelsinho foi meu técnico de futebol de salão o falecido nós tínhamos um amor de pessoa de uma delicadeza o Evalice também o Evalice era engraçado adoro ele ele é fantástico só trabalhou com o Fé aí o Evalice tá com 90 fez 90 anos agora né isso o Evalice falou um negócio muito engraçado uma vez eu não era presidente ainda né mas eu comentei isso com ele ele riu muito ele ele tava uma briga do Djalminha com o Renato uma discussão dentro de campo aí o Marcelinho começou a rir ele olhou pra trás tá rindo por que se tu é reserva dele colocou ele no lugar dele ele tinha umas coisas outro a gente não vai embora ele já vai embora presidente precisamos ir embora Zagallo presidente pra mim ninguém conhece futebol igual a ele ninguém porque o Zagallo além de conhecer ele participou como atleta participou como técnico da seleção brasileira tem uma história mas não é história só aqui no Brasil não não é história de uma sabedoria incrível incrível e do alto da experiência dele a vibração dele ele pô nesse jogo também ele quase morre que ele falou com São Judas isso é sensacional ele falou pô presidente eu tenho que agradecer eu sou meu contator quando eu tinha 70 anos de idade mas ele merecia tudo não foi por homenagem não foi por mérito mesmo e ele trabalhador conhecedor profundo profundo não dava esporro no atleta ele dava de uma elegância que entrava no atleta e gigantesco como você está falando um dos maiores nomes do futebol mundial gigante ele é gigante gigante eu dei sorte de trabalhar com alguns treinadores assim e casado com uma treinadora eu dei sorte e a gente deu sorte de ter o senhor como presidente o senhor sabe da minha admiração pelo senhor todo mundo sabe que eu falo mesmo não tenho esse papo não tenho dois papos admiro como pessoa mas te admirava muito como presidente do Flamengo que volto a dizer é o presidente do título da minha vida então isso eu nunca vou poder esquecer que quem foi o responsável por montar o time que deu a maior alegria da minha vida foi o senhor eu agradeço e hoje eu tive uma oportunidade que eu nunca tive é de falar a verdade sobre aquele episódio da minha prisão que aliás eu ganhei aquele processo por vocês aquele processo foi anulado que não tinha nada a ver comigo nada nada então eu nunca tive a oportunidade de falar isso as pessoas sempre ah do Flamengo não tem nada a ver com o Flamengo até porque aquele dinheiro da ESL entrou dentro do Flamengo está comprovado foi feita uma comissão dentro do Flamengo que está lá sentado todo o dinheiro está dentro do Flamengo todo o que foi bom porque no contrato que nós fizemos a ESL só ia tirar aquele dinheiro se tivesse lucro como faliu o dinheiro ficou dentro do Flamengo o Flamengo não perdeu não perdeu o senhor nunca deu prejuízo para o Flamengo não, nunca dei prejuízo para o Flamengo teve mais prejuízo inclusive de repente ao longo da sua vida eu tinha uma empresa chamada Benefite Consultoria que eu dava consultoria para fundos de pensão imagina os meus contratos com essas confusões de Flamengo foram cancelados como é que um dirigente de fundo de pensão podia dizer para os conselheiros dele e meus amigos pessoais que me ligavam chamavam a almoçagem está de mundo eu tenho que recender essa briga sua do Flamengo está dando isso e as pessoas não sabem o mal que faz a marca Flamengo cada notícia dessa de um dirigente xingando o outro isso é muito ruim eu quando a ISL faliu eu fiquei muito próximo da Simmes mas muito próximo e aí um dia eu recebo uma ligação do exterior dizendo essas brigas que estão aí saindo eu não quero a nossa marca vinculada a isso que louco os caras não tem noção para aparecer eles querem falar o dinheiro acabou para aparecer entendeu mas para a marca Flamengo é muito ruim é o que o Vampeta falava eles fingem que pagam fingem que jogam é diferente para mim ele fingia que jogava mas ele recebia recebia ele saiu quando não devia nada a ele nada achei de uma brincadeira de mau gosto eu gostava muito dele não é que eu deixei de gostar mas eu não aprecio a forma o Edilson que é um cara incrível o Edilson é baiano até hoje eu converso com o Edilson o Edilson é um cara equilibrado que não faz esse tipo de brincadeira e é brincalhão o Edilson que é gozador também quer dizer mas nunca o Vampeta essa coisa que ele fez não é legal para ele não é legal para ele ele se queimou para sempre o Flamengo também não queira ou não ele se queimou com 45 milhões é não fazer conta é só fazer conta não vamos queimar com esses 45 milhões é pouco inteligente pelo menos eu acho isso e é uma pena é uma pena que ele o Flamengo deu uma chance a ele numa operação que inclusive nós fomos criticados mas na época o Juan estava mal e a torcida pedindo com o Adriano ir embora lembra disso? vou falar isso então não vamos embora presidente não vamos embora essa negociação foi a única vez que eu briguei tanto isso com o Flamengo foi uma negociação boa pra caramba que o Flamengo recebeu foi 5 milhões o Valpeta que era o pica da seleção do meio de campo o Juan que a torcida falava mal aquela coisa o Adriano queriam que ele fosse mandado embora foi Reinaldo foi Reinaldo e Adriano só que o Reinaldo é a canela de vidro no fundo no fundo e a gente lamentou mais o Reinaldo que o Adriano na época exatamente exatamente isso mais o Reinaldo que o Adriano porque o Reinaldo ele era muito veloz querido então o que aconteceu está aí o Flamengo o Adriano estupradiou lá fora isso que às vezes faz uma pressão eu acho que a saída do Matheus se ele ficasse dois ou três anos Matheus do Bebeto e Matheus? não, Gonçalves ah tá não, não o Matheus França ah, o Matheus França tá, tá, tá o Matheus França eu entendo pela velocidade e a qualidade técnica dele lá fora ele vai ter porque lá fora tem muito treinamento específico vai evoluir muito vai evoluir muito eu lembro quando o técnico do Mancha esteve aqui no Brasil conversando conosco ele falando eu não dou treino ali eu tenho treinador de goleiro treinador de zagueiro meio campo e na frente é tudo compartilhado eu só vou no último treino porque os meus auxiliares fazem o que eu mando na princeta eu fico lá da sala olhando tudo quando ele volta eu falo por que o goleiro não treinou isso? tem que conectar ali entendeu? então eu lembro bem disso e faltou isso faltou isso e o Matheus França se ficar mais um pouco apesar que a proposta foi feita foi maravilhosa o Flamengo ainda ficou com 20% quer dizer tem uma coisa esse menino vai explodir eu não tenho dúvida Matheus França não tem dúvida Matheus Gonçal pra mim é craque e vai amadurecer também esse garoto vai voltar do Bragantino ano que vem vai ser titular não tem dúvida canhoto que não baixa a cabeça ele olha olha o ganso só que ele é mais veloz que o ganso mas o time tem que ter o pessoal da base ali né presidente tem que ter hoje nós estamos com 3 vamos dizer basicamente são titulares é o o o o o goleiro o Matheus o Matheus goleiro ele sai com os pés de uma forma maravilhosa ele coloca quando o Pedro tá em campo em cima do Pedro quando o Bruno Henrique não tá o Bruno Henrique tá ele coloca também é impressionante vai ter menos trabalho agora porque não vai colocar pro Pedro por enquanto não porque se o Pedro ficar nesse mimizinho dele ele tem que ficar no banco mesmo o Pedro tem que entender que ele é um ótimo jogador tem futuro ele ainda não explodiu como deveria explodir mas Flamengo é Flamengo Flamengo é Flamengo é presidente sem palavras pra agradecer essa vinda do senhor aqui esse papo a gente pô vai embora o papo vai embora e não acaba nunca mais deixa as portas aqui do Geral Pod abertas pro senhor a gente falou com a Rose que a gente vai fazer alguma coisa juntos porque a Rose é também uma referência no que ela faz e mais uma vez obrigado pela amizade eu te agradeço e você que chegou até aqui tenho certeza também que deve ter chegado até aqui papo muito gostoso pra quem é Flamengo se você é vascaíno tenho certeza que você não tá nem vendo aqui o que você viu você viu lá vou te mandar esse corte vascaíno amigo vascaíno você viu lá que tinha um presidente aqui já é certeza se o Vasco jogar hoje vai perder porque o presidente aparece e o Vasco não que precise do presidente só nem pro Vasco perder né gente desculpa então se inscreva no canal ative as notificações sininho siga no Instagram engaja dá aquela moralzinha pra gente corta manda no grupo da família e principalmente mantenha o seu carinho a sua audiência com a gente e a gente volta a qualquer momento um abraço rapaziada e aí o E aí